Oi pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e seja bem-vindo a maior novidade de 2021, provavelmente, que vocês vão ver de equipamentos para caçadores de lenda, beleza? Você que é fã, você que acompanha muito mesmo o quadro, onde a gente vai com as lendas junto com o Renato gravar, beleza? As lendas que acontecem muita coisa louca, muita coisa doida, muita gente interage demais com isso, muita gente se espelha em ser um caçador de lenda, tá ligado? É por esse motivo que eu estou atualizando os meus equipamentos, tá ligado? Funciona da seguinte forma, o Renato tem tudo, tá? Ele sempre deixa bem claro pra gente, galera, material, ferramentas, azar soft, essas coisas, é por minha conta, beleza? Se vocês quiserem comprar qualquer coisa, uniforme, modificar o uniforme, fazer qualquer coisa com o uniforme dos caçadores de lenda, vocês podem fazer o que quiser, tá ligado? Eis então que hoje eu vou se impreender todo mundo na casa com esse novo equipamento que eu comprei para os caçadores de lenda, galera? É o colete mais foda que vocês vão ver na vida de vocês, eu nunca tinha visto um colete desse jeito, esse colete eu não comprei aqui, eu comprei ele fora do Brasil E é com muito prazer que eu quero mostrar os detalhes, a cor, que galera, vocês vão pirar nisso aqui, tá ligado? Se vocês vão pirar, você imagina então a hora que os caçadores de lenda real aqui da casa virem esse novo equipamento, tá ligado? Então, rapaziada, já deixa o like, já quero agradecer a todo mundo pelos 4 milhões de inscritos, beleza? Finalmente a gente bateu essa meta, acho que faz ontem, ontem de ontem, alguma coisa assim que a gente chegamos à meta de 4 milhões de inscritos Então, ó, um beijo a todo mundo que acompanha, que se inscreveu, que tá acompanhando tudo o que tá acontecendo aqui E sem muito mais delongas, rapaziada, eu tava aqui, ó, tá? Eu tô arrumando as minhas Airsoft, tá? Eu tenho duas Airsoft, beleza? Eu tenho uma Desert Eagle, tá? Que é uma pistola, beleza? Tá? Ponta laranja aqui, bonitinho E tenho uma AK-47 semi-metal, tá ligado? Ela soltou esse negócio aqui, ó, que alguém veio aqui, né, fuçar e quebrou Eu vou descobrir quem foi, alguém fez alguma cagada, tá ligado? Eu... Você vai ver o que eu vou aprontar aqui na casa Eu vou gravar um treco sobre isso aqui ainda, vocês vão ver, eu vou descobrir que ninguém tá falando nada com nada Então, galera, vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês, ó, esse é meu novo colete tático dos caçadores de lenda Olha isso aqui Rapaziada, dá uma olhada nesse colete aqui, olha o peso desse bagulho, mano, olha isso aqui, galera, olha isso aqui, ó Ó, isso aqui aguenta borrachada, isso aqui aguenta qualquer coisa, tá ligado? Olha que bagulho lindo, mano Sem contar que ele veio com dois suportes aqui, ó, pra você colocar pentes de Airsoft, né? Inclusive essa aqui, ó, deixa eu tirar aqui pra vocês verem Vamos abrir aqui, ó, galera, que legal, veio dois suportes, ó, tá? Que eles vão ser colocados ali no colete Ó aqui, galera, ó, consegui instalar, olha que bagulho chique, velho, daí vem aqui as travinhas, né? Vou arrumar um lugar aqui pra colocar, que eu não sei como funciona, mas basicamente eu consigo ter dois pentes reserva no colete, tá ligado? Mano, vou fazer o seguinte, vamos vestir isso aqui, vamos ver a cara da galera, tá? A hora que eles verem, principalmente o Renato Mano, o Renato vai pirar nisso aqui, ele vai amar esse novo colete aqui, com certeza, ele vai querer trazer mais esse colete Vai querer saber onde eu comprei e trazer mais, tá ligado? Então, vamos vestir e ver como é que fica no corpo Rapaziada, colete instalado, olha esse colete aqui, meu amigo, olha isso aqui, velho Olha, mano, olha os detalhes, olha, caraca, vestiu igual uma luva, eu coloquei ele, eu fiquei assustado no começo Mas ele tem, mano, várias, tipo, gulagens, tá ligado? Pra você colocar no corpo Ou serve, se você é gordinho, se você é magrinho, se você tá fora do peso, se você tá acima do peso, não importa, tá ligado? O colete serve perfeitamente, mano, dentro dele aqui, ó, é muito reforçado, tá ligado? Mano, é muito top demais, tá ligado? Agora que a gente tá, kit caçador de lenda aqui, ó, pique caçador Vamos ali fora agora ver o que a rapaziada vai achar desse novo colete tático aqui, ó, profissional Que eu comprei, tá ligado? É um novo acessório pra mim mesmo, na hora que a gente for gravar, né? For fazer as lendas, na hora que a gente for em busca de lendas aqui É, eu tá vestido de acordo com o que eu gosto, numa coisa que eu me sinto bem Então eu acho assim que ficou muito foda demais isso aqui, hein? Vamos ver, vamos ver aqui, ó, galera A bonecada tá ali, e aí? Hã? Caralho, que coletão massa, mano! E aí, legal? Nossa, viado, pensa num bagulho profissional Olha! Não, na moral, pega aí pra você ver Hã? Olha isso aqui! Que da hora! Pesado o bagulho, mano! Massa mesmo! Tem que ver se aguentam um estilo Será que aguentam? Esse artigo aqui É, essa é minha também Bonita, né? É o kit, né? Vamos ver, eu vou subir lá, a bonecada tá jogando o Free Fire Vou chegar já, tipo, invadindo já, tá ligado? E aí, seus vacilão! Olha o novo colete tático aqui, mano! Vamos lá, vamos lá, lá, ó Os caras tá tudo jogando Free Fire, mano! Vou chegar pianinho, tá ligado? Vou chegar pianinho Vou chegar, vamos chegar, vamos chegar Vamos ver a cara dos caras Pique caçador, pique caçador Mão na cabeça! Mão na cabeça todo mundo, mano! Mão na cabeça, mão na cabeça, coloca a mão na cabeça! Coloca o novo caçador de lenda, o novo caçador de lenda Coloca, coloca a mão na cabeça, coloca! Coloca a mão na cabeça, seus vacilão! É... Segura aqui, segura aqui a câmera aqui Tá mexendo comigo? Uaaaaah! Uaaaaah! Boa! Isso aqui representa o caçador de lenda, mano! É do outro lado da árvore, você bateu errado Volta, bate aqui, bate aqui! Boa! É igual eu vou fazer aqui, aqui é caçador de lenda Aaaaaah! Outro vídeo, outro vídeo, outro vídeo! Você vem com o meu celular jogando no free party! Deixa eu ver as costas, viado! Não, mano, né? Já, isso aqui! Caralho, mano! Mano, dê, tá cheio de fechinho, cheio de bagulheira! Eu falei assim, eu não queria nada disso aqui! Eu quero um, viado! Não, mas que isso aqui? Você tem que botar do caçador! Pega a torreta! Bruno, pega a bolinha! Pega a bolinha do caçador! Poo! De verdade, mano! Veio dois pentes aqui grandes, eu vou colocar dois pentes grandes, assim, ó! Deixa esse aqui do lado esquerdo aqui, então, ó! Pra ficar vermelho, pra comer a boneinha aqui, o caçador! E aí, ó! Mano, mas cadê os broches, viado? Pois é, eu já vou catar todo o colete aqui, ó! Vou colocar tudo aqui, ó! Mano, mas que colete! Eu não sei o que ele aguenta aqui, Gerson! Então, eu quero testar ele, mano! Eu quero testar, ver se ele aguenta! Na verdade, eu quero testar com uma... de pressão, mano! Mano! Testa quase chumbi! Ele é muito foda aqui dentro! Eu vou abrir pra você ver, velho! Eu vou abrir, eu quero mostrar os detalhes! Não tem placa barística, não, né? O prêmio de estaporte! Caralho, é o feixe dele, mano! É, mano! É o feixe duplo 2.0! Caralho, mano! Olha isso, mano! Tá pegado! Se o tiro não te matar, esse aqui te... Ah, mano! Pensa num colete foda aqui, ó! Olha aqui, ó! Eu vou colocar! Coloca aí, né? Ó, você tá louco, viado! Eu tô pica americano agora! Coloca aí! Mas fecha o colete, né? É, ele vem aqui, galera! É o pet! O pet vai estar na loja do... É o pet! Aqui, moleque! Coloca aí! Caveira! Caveira! Nossa, foi herbozoso, mano! O que você acha, mano? Ai, mano! Que colete foda! Mano, demorou pra chegar, hein? Demorou! Procurei aí, falei... Eu quero adicionar! Ah, é, não é, né? Ah, que você tá rico, você tem três caras, você lembra disso! Aqui, mano, tem alguém errado aqui, aqui... Ela não tá... Que estranho, mano! Começou assim, né? Pronto! É isso? É, esse aqui também! Vai indo aqui! Coletão, eu vou mostrar pro Renato! Com certeza ele vai querer comprar mais, mano! Então, eu compro! Você não pediu dois, né? Não, mas eu vou comprar um! Eu quero ver o jeito que ele... Só tinha um! De verdade! Em todo lugar! Caralho, mano! Eles tão mudando a forma de coletão, mano! Não tem um coldre, né? Não tem um bolso que tem que coletar, né? Vem dois! Pra colocar dois peixes lá embaixo! Eu tenho que comprar aquele... Tem porca-gatinho? Vou colocar aí... Ah, aqui! Apertar! É! Vai ter que tentar, assim, ó! Vai, mano! Tem que ser ajudado, mano! Provado? Pelo capitão, provadíssimo! Top, mano! Eu gosto de caçador, assim, que inova, tá ligado? Eu falo... Ah, eu quero participar do caçador de Lenda Elite, como faz? Onde é que o caçou mortão, lá? Empado! Tem membro do caçador que nem de uniforme vai, mano! É verdade! O cara vai... Chegou do shopping, já vai pro caçador, tipo assim, ó! Aí chega lá na lenda... Ah, tem barro! Não vou entrar, vou ficar na camionete! Aí! 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 Sai! Nossa! Pega, caçador de Lenda! Caçador de Lenda igual o Thiago! Eu sou líder, rapaz, é líder! Se você quer entrar no caçador de Lenda Elite, seja igual o Thiago aqui, mano! Ele tem só no barulho! Mas se você quer ser igual... Olha lá, o seu lugar... Você quer ser a cadeira? Tá ligado! Cadeira! Ó, se você quer ser a cadeira, tá aqui, ó! Ô, mano! Tá ligado? O capitão aprovou, então tá aprovado! Falou, molecada! Obrigado, hein, neguinho! Ó, sei que você tem uma grande chance de entrar! Aumenta o seu barulho! Eu preciso de uma dica pra você depois! Tô devorando, vamos conversar! E aí, neguinho, agora que você... Tá gravando que você me deu um sujo, né? Eu vi, eu vi! Tá gravamente bonito! Bonito, neguinho! Ai, é... Quatro! É, rapaziada! Colete aprovado! E aí, Dani? Eu vou pegar agora a opinião de uma... Uma versão feminina, tá ligado? Por quê? Olha pra mim! Tá olhando? Hã? O que você achou desse colete? Tá precisando, né? Não! Não passa, né, bonitos? Ah, bonitos! Não parece que é tipo... Parece que eu sou o líder mesmo, tipo, o capitão... Não parece que eu sou, tipo, mais que o Renato foi esse colete? Não parece? Você tá faltando os bruxos, né? Não, eu vou colocar tudo agora! Mas não tem nenhum? Tenho! Ah, que bom eu nem pegar pra você! Eu tenho de pontualidade, de caçador mais velho... Mais velho! Bom, galera, tá difícil ganhar os campeonatos dos caçadores do Mercado, tá? Tá preparado? Bom, vamos entrar aqui no quarto do Caçador de Lendas. Vamos pegar o meu colete. Olha, tem coisa nova aqui, hein? Aqui, ó. Esse aqui era o meu antigo colete, tá? Não vou desfazer desse colete. Eu amo esse colete por causa da cor dele. Tipo assim, todo ano eu tô inovando, tá ligado? Em 2020, tá? Foi esse aqui. Que não vou desfazer dele. Eu acho ele muito bonito. E de broche, galera, de broche eu tô feio, tá? Eu tenho dois, na verdade. Sumiu um. Tem só esse aqui mesmo que todo mundo tem de participação. Mas tá difícil. Pesso nas provinhas difícil de fazer, rapaziada. Parece que é fácil, mas, mano, é bastante gente participando. Então, assim, você vacilou, você perde, tá ligado? Mas eu vou arrancar aqui, ó, o broche do Brasil. Que eu acho bonito. Não, se bem que esse do Brasil tem que ficar aqui. Só vou arrancar o da caveira, peraí. Ó, galera, coloquei aqui. Meu Felipinho tá vendo? Tem uma boa coisa pra colocar aqui na sala? Vem cá, Vê, Renan! Oi, eu? Não tente. Não tem nada? Não tem nada. Então eu vou ter que dar um jeitinho de deixar aqui, tá ligado? Olha o novo colete que eu comprei. Descensador de lenda. Ah, não tem que andar de moto? Mãe, parece que... So you wanna be a frogman? Você vai ser um sapo. Você quer ser um sapo? Quero! Eu tenho sapo. Nossa senhora, eu adoro pereca. Eu tenho medo, tá ligado? Você tem? Eu tenho. Eu não tenho, não. É que tá esquisito. É, negócio isso aqui. O que vem aqui. Ó, esse aqui é o porte-carregador rápido. Fast Mag. Fast Mag. Olha lá, tá vendo? O Renan entende tudo, mano. Ah, você coloca ele aqui, né? É, só que eu não sei como que funciona ainda certinho. Não sei lá, não. Isso aqui, esse coletão, Thiago. Não sei lá, é das forças especiais americanas. É, forças especiais americanas. É alguma coisa assim. Eu não sei. Não, eu não sei também. Mas eu só sei que é um pica. Tava escrito lá que era tipo assim, colete pica. Tá ligado? Você quer colocar ele ou não? Você sabe? Não. Ô, Thiago. Você não vai conseguir colocar isso nesse vídeo. É, rapaziada. Por incrível que pareça, é o Renanzinho. Ó, agora, mano. Ó. Nossa Senhora. Fast Mag, tá ligado? Nossa, é muito top, mano. Esse aqui, eu achei... É um tecido caro, né? Ah, foi mais de 500, né? Vamos esquentarão deu tudo. O Fred falou. É, esse aqui que dá meio esquisitão. Mas é assim mesmo, né? É assim mesmo, ele é feito pra vários coletores. Olha, tá vendo que ele abre? Ele abre. Ele tem uma borracha, dele é feito pra vários... Mas ele é mais feito pra M4, assim. M4. Nossa, ó, de verdade, galera. Eu tô muito feliz, né? Já vamos ali, gente. Já que o Renan já vai fazer a thumb desse coletão novo. E, mano, se você curtiu o novo acessório, o meu novo colete, já 2021, já renovando tudo a saga aqui do Caçador, tá ligado? Você viu, da boca do Renato mesmo, que ele mesmo deixa a gente inovar, né, Renan? É, ele gosta. Cada um monta o G, tipo, vocês viram, ele gosta, mano. Ele gosta que a gente interage, ele gosta que a gente... É, imagina se fosse deixar tudo na mão dele, ah, vai comprar... Não, ele tá ferrado, não. Então, sim, tô inovando, tá? Tô com meus modelinhos novos. E é isso aí, rapaziada, se você curtiu o colete, já sabe, hein? Deixa o like, se inscreve. Porque eu vou jogar Airsoft, né? Hum, porque você acha que eu comprei. Tem que testar a ver se ele vai jogar Airsoft. Então é, rapaziada, bora, bora aqui, que eu quero testar esse colete, mano. Quero testar com uma arma de chumbim. Chumbim? É. Ah, mas você não vai estar vestido com ele, né? Vou. Ah, vai. Não, é melhor não, né? É lógico que não. Eu vou testar com a minha AK-47, que eu vou montar no mais forte da casa. Vai chubim, dá pra você colocar com a melancia atrás e colocar ele na melancia. Vamos testar também, fechou? É, é a melancia. Então é, rapaziada, eu vou deixar o vídeo por aqui, se você gostou, deixa seu like. Tamo junto, valeu, é nóis e tchau.